Quero parar, mas não consigo Quero parar, mas não consigo Quero parar, mas não consigo Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Se vocês não cantarem comigo Eu vou parar tudo Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Nossa Assim você me mata Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Tança bonito, tança bonito Tança bonito Para tudo Um vai, vai, tem que ter palmas Ano o sol Eu passei Didi Ano o sol Então Se eu te pego Vai, 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 vai Ou Vai, Abel, vai, Abel Vai, Abel, vai, Abel Vai, Abel, vai, Abel Vai, Abel